Crônica 7,14 diz assim Deus diz no versículo 15 Estarão abertos meus olhos e ouvidos a oração desta nação ou desta terra Então nós devemos somente obedecer Quem está no céu, ele diz aqui, vai ouvir as orações Ele é o único que está no céu Então vamos obedecer Que essa é perfeita e agradar a vontade do Criador